Olá pessoal seja bem vindo a esse canal eu vou mostrar aqui a evolução de um plantio de feijão que eu fiz aqui do plantio até a colheita sem capina eu só usei a roçadeira para preparar o solo né para capinar rocei né e esperei alguns dias para o mato semente nascer e plantei o feijão eu tenho até um vídeo já no canal aí de como eu plantei esse feijão aqui e aí eu vou mostrar a evolução dele aqui os estágios até a colheita eu vou mostrar aqui o chão aqui como está aqui tem mato cana de milho está desse jeito assim não vai precisar capinar na verdade aqui eu usei herbicida orgânico e olha como é que está o feijão aqui o estágio dele tem uns 20 dias mais ou menos como é que já está o estágio dele bastante né interessante aqui então é isso antes de tudo pessoal eu peço a vocês que se inscreva no canal e se puderem e deixe um like tá bom agora pessoal continuando aqui com a com as fases do feijão na evolução do feijão e já está aqui nesse estágio já começando a fechar né em alguns lugares aqui ó tá bem grande já começou até a florir né já tem flores como esse aqui já está com botões e florindo né olha como está o tamanho deles agora a área toda já está mais ou menos tudo nesse estágio aqui bem grande já mais uma etapa do feijão da sua evolução desse feijão que foi plantado aqui sem capina manual sem inchada né do plantio até a colheita olha como já está fechou a área toda já está bem grande já está com pequenas vagens vou mostrar aqui as vagens já estão vagiando né com essas vagens pequenas aqui assim esse aqui é o resultado do feijão depois de maduro deu até bastante vagem ficou bom de vagem um feijão bom dá pra ver aí né muitas vagens deu um bom resultado agora é só fazer a colheita vou mostrar uma vagem aqui tenta mostrar aqui esse aqui é um feijão preto vou mostrar aqui ó é um feijão preto graúdo bom pra plantar na época de chuva porque a casca é grossa ele não brota muito fácil ok ok